Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Vereadores definem na quinta-feira, dia 5 de maio, se promulga ou não o reajuste dos próprios subsídios. A reportagem é de Gustavo Galvão. O projeto de lei que propõe o reajuste de 25% no subsídio mensal dos vereadores de Patos de Minas tem até o dia 5 de maio para receber parecer favorável ou contrário do executivo municipal, conforme explicou o presidente da Câmara, vereador Ezequiel Macedo Galvão, do PP. Nós estamos aguardando ainda o projeto, como são 15 dias úteis que vem-se no dia 5, próximo. Com relação a isso, nós temos somente que aguardar, que ainda pode ser sancionado, pode ser vetado ou aguardar o silêncio para que o projeto volte com a sanção tácita. Com relação a manifestação, é justo que a população, que as pessoas façam as suas manifestações. Nós vimos que vieram uma manifestação cordeira, respeitosa. Aqui é a casa do povo, e todos são bem-vindos aqui, inclusive quando não estão satisfeitos com determinadas situações que acontecem aqui ou que acontecem em qualquer outro setor público. O Poder Executivo devolverá a matéria para a Câmara. Isso quer dizer que o prefeito de Patos de Minas decidiu não sancionar e nem vetar o reajuste. Agora, a decisão está nas mãos dos vereadores, que tem a prerrogativa de promulgar a lei e conceder o aumento nos próprios salários. Se o aumento for aprovado, os parlamentares terão de encarar a hostilidade da população, que não gostou nem um pouco da medida. O projeto de lei que propõe o reajuste de 25% no subsídio mensal dos vereadores de Patos de Minas tem até o dia 5 de maio para receber parecer favorável ou contrário do exército. Meu nome é Arthur, 23 anos, sou estudante de medicina aqui no Unipam. E a respeito do aumento dos salários dos vereadores, eu acho um absurdo, porque o funcionarismo público serve à sociedade. Então, eles não têm que visar somente o lucro, porque o salário deles já é um salário considerável. Então, esse pedido deles de aumento dos salários, eu acho que é muita incoerência da parte deles, visto que, por exemplo, na área da saúde, tem muitos outros locais precisando de verba pública. Então, essa verba devia ser destinada a coisas que precisam de verdade, e não para o salário dos vereadores aí, que a maioria tem uma vida muito boa, que todo mundo já sabe aí. Meu nome é Túlio, 26 anos, e sou eletricista. Eu acho um absurdo. Hoje, lá no nosso sindicato, saiu uma matéria que eles querem aumentar 5%, quando foi oferecido 11% para aumentar nosso salário, e chegou em um acordo de 5%. Mas é trabalhadores, enquanto eles oferecem 5%, e os vereadores querem oferecer 25% para aprovação, eu acho um absurdo. Na sua opinião, então, o prefeito Falcão deve vetar esse projeto? Deve vetar o projeto. Ficou o presidente da Câmara, vereador Ezequiel Macedo Galvão, do PP.